Fascínio A ilusão agora é sério Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria uma maldade assim E eu comprei um bar só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta, é só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta o freezer vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo E se sobrar eu vejo Fascínio Falando de amor Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ele faria uma maldade assim E eu comprei um bar só pra esquecer dele Se tá faltando pinga é por causa dele Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta, é só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta o freezer vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo E se sobrar eu vejo E se sobrar eu vejo E eu comprei um bar só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta, é só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta o freezer vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo E se sobrar eu vendo